Agora sim, conectada, foi de 200 tentativas. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, continuamos a nossa jornada beleza nas artes e no dia-a-dia. Boa noite pessoal, Lina, Valéria, Nanda, Thales, o Arley já está por aí, vou recebê-lo hoje para o quarto dia da jornada beleza na arte. No dia-a-dia o Arley é um grande amigo meu, fotógrafo, a gente tem alguns projetos de cinema documental juntos, que só não estão ainda acontecendo efetivamente em virtude da bandida da pandemia. A gente está esperando abrir fronteira, abrir umas coisas para poder viajar e produzir essas coisas. Hoje eu vou receber o Arley aqui para a gente falar sobre fotografia, sobre a beleza na fotografia, porque nem só de selfie a gente vive. Acho que dá para aprender a fotografar, aprender a usar melhor a fotografia como um recurso para viver a beleza no dia-a-dia também, melhorar coisas como os próprios feeds da gente aqui nas redes sociais também. Boa noite pessoal, boa noite Pri, tudo bem Pri? Vou ter aula com a Pri amanhã, se quiser o contrário né, a Pri vai ter aula comigo amanhã. A Gisa, a Carol, o Bernardo, a Andressa que está me assistindo aqui do sofá de casa, que está entrando aqui na live também. Boa noite pessoal, vou receber o Arley, sejam bem-vindos. Cadê o Arley aqui? Deixa eu colocar ele aqui junto. Todo mundo está no canal do Telegram para receber os cadernos, que ainda não estão lá, mas estarão nos próximos dias, até a próxima semana vão estar lá. Oi Arley! Oi gente, boa noite. Oi Vi, boa noite. Está me ouvindo bem? Estou, está ótimo o áudio, está tudo bem aqui. Deixa eu ver aqui porque está a minha tela. Aí, estava travada. Tudo bem? Eu consigo ver. Viviane, principal. Tudo bem, hoje é bem-vindo. Como é que você está aí? Está animado? Eu estou melhor do que eu mereço, e você? Oxe! Olha, estou na semana de apura aqui com as coisas dos filmes, da Tônia da Libertação. O Bernardo está para cá, a gente está trabalhando na pós-produção. Está grosso o caldo aqui essa semana, mas a coisa vai, agora vai, né? Tem que terminar logo isso. A gente está feliz, apesar da gente ter peste. Minha gente, vocês não têm noção. Essa mulher não para. Vocês não têm noção, não. Essa mulher não para. Ela manda essa mensagem para mim. Arley, precisamos fazer isso do projeto tal. Arley, você pode me ligar agora. Arley, na semana. Essa mulher não para. E você está fazendo a live. Você pode me ligar meia-noite. Vai para a ilha de edição. De amanhã. É assim, gente. Aqui é a vida real. É verdade. Estão vendo a coisa como ela é. Mas é bem legal. Uma pena que a gente ainda não tem como... Não pode contar para vocês um pouco mais sobre as coisas que a gente vai começar a gravar agora. Mas a gente está até produzindo quatro filmes aqui. Eu e o Arley juntos. E tem dois deles, acho que perpassam bastante coisas da cultura aqui do Brasil. E isso é bem legal. Outros, dois de cunho mais religioso. Mas dois de bem raiz, assim, aqui de um Brasil profundo. Vai ser bem bonito. Então, se não o Arley, quem não segue, quem não conhece, ele ainda siga o perfil dele. Começa a acompanhar. Tem uma foto mais linda do que a outra do mundo todo. E, Arley, o dia que você comece te apresentando para as pessoas que não te conhecem, que estão assistindo, vão assistir a live, também te conheçam e possam acompanhar teu trabalho. Então, boa noite, pessoal. Olha só, eu sou fotógrafo, estudei história, estudei economia, sou casado, tenho dois filhos. E acho que é isso aí. E trabalho com fotografia já tem um tempinho já. Estudo filosofia e política com o professor Lavo, mas cheguei na fotografia por causa de um nível de estresse. Eu já contei isso em algumas outras lives. Para fazer um exercício de percepção da realidade. Então, eu estava... Sabe quando você chega no automático, assim, que você não está percebendo dia a dia, que você está dirigindo no automático? E aí, como eu sempre gostei de fotografia, eu falei, poxa, eu preciso parar um pouco. E falei, eu preciso de alguma coisa. É como se fosse uma válvula de escape. Porque eu não jogo futebol, eu não pratico esporte nenhum, eu quase não faço academia. Eu só leio e bebo. E bebo. Eu só leio e bebo. Então, eu falei, eu preciso de alguma coisa, de um hobby. E eu estava muito na abstração. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer fotografia. E comecei a estudar fotografia para me profissionalizar, aprimorar o meu olhar. Por causa de um exercício do professor Olavo de Carvalho no COF. Não que ele sugira a fotografia. Ele pede para você prestar atenção na realidade. Essa é a filosofia do professor Olavo. E então, que a fotografia foi, assim, o meu espaço. Eu me encontrei. Acho que todo mundo se encontra, assim, em alguma coisa. E a fotografia foi isso. Eu parei. Falei, poxa, é isso aqui que eu gosto de fazer. E depois que eu fui me encontrar mais ainda no tipo de fotografia. Porque você, quem trabalha com arte, fica com aquela coisa. Poxa, eu preciso buscar a minha identidade na arte. Não é assim? Poxa, você que faz cinema, você sabe que o que a gente gostaria muito é que as pessoas reconhecessem. Quando olhassem uma cena, falassem, poxa, essa cena é da Viviane Principal. É a assinatura dela. Então, essa identidade, todo artista busca, né? E eu falei, poxa, eu preciso de alguma coisa. E eu falei, poxa, fotografia documental, né? Eu já tinha um pouco de história, economia, fotografia documental. E aí, casou. Então, estamos aí fazendo. Você falou um pouco dos nossos projetos aí. E é por isso que a gente precisa muito de oração. Porque projetos grandes, eles não são realizados de um dia para o outro. Não é tão rápido assim. Então, você tem planejamento, você tem estudo, você tem retrabalho, você tem negociação, você tem a parte de pedido de patrocínio, você tem pré-produção, produção, pós-produção. A Viviane que o diga. Então, não é tão fácil assim, né? A gente não tem os recursos para a gente estalar os dedos assim e falar, poxa, a gente tem tudo aqui, vamos fazer agora. Não é tão fácil assim. Então, por favor, coloquem nas orações de vocês, nas intenções de vocês, nos nossos projetos. Porque são projetos que, com certeza, com certeza, farão muito bem a vida das pessoas que tiverem acesso a esse tipo de arte, tá bom? É, e as pessoas não imaginam, às vezes, a dificuldade, né, para fazer isso. A gente está trabalhando com o Bernardo aqui em Curitiba essa semana, ele veio para cá para cuidar com ele e com pós-produção do próprio filme. E, não sei, as pessoas não têm ideia de quanto que custa cada coisa, né? Quanto que custa cada etapa do filme? Então, de um filme normal, qualquer filme feito nacional aqui pela Globo, ele custa dois milhões. Gente, a gente está fazendo um filme católico, no qual a gente é ameaçado de morte a cada três, quatro meses. E o filme está saindo, né, um quarto aí desse valor que eu falei agora, sabe? Então, é surreal a produção, é surreal tudo que mora, né? E eu sei que tem um super calço escolher fazer coisas numa cosmovisão cristã aqui no Brasil é osso, gente. Rezem pelas coisas aí. Essa abordagem de arte que a gente fala aqui, de um olhar transcendente, a gente não vive ela só nas teorias, só nos livros. Eu e o Arley, é que a gente vive isso na nossa profissão. É o nosso sustento, então, é de onde vem o nosso sustento. Então, é bom, assim, ter um pouco de empatia, né, entender um pouco a realidade. A gente fala, assim, isso pra falar é tão bonito, né? Vamos voltar nossos olhos pra beleza, vamos treinar nossa percepção pra beleza. Mas e viver disso, viver de uma produção dessas, como é que é? Ninguém acompanha os intempéries dessas coisas, né? Então, é algo difícil, assim. A gente é feliz na nossa vocação, na nossa profissão, mas isso tem um peso, assim, né? É uma coisa que é bem complexa. Exatamente. Mas, então, vamos entrar um pouco aqui nas coisas que a gente se propôs a falar hoje. Pra olhar pra beleza, pra treinar o olhar, pra pensar em como aprender a fotografar, mudando pequenas percepções do nosso olhar. Então, ninguém faz uma foto bonita do nada, né? Ah, vou pegar um celular, vou pegar uma câmera e vou fotografar ali, vai ser lindo e pronto. Então, hoje nós temos as vantagens das fotos digitais, que é a câmera que a gente... As crianças que nascem hoje, né, Arden? Só pegam essa câmera e nunca vão sonhar com uma câmera analógica, né? Do tempo que a gente tinha que cuidar lá pra fotografar alguma coisa, senão acabava o rol do filme, né? Tinha o limite das 12, 24 ou 36 fotos, né? Pra fazer, senão não dava. E pra fotografia artística, né? O processo do fotógrafo de revelar aquelas fotos, em cuidar de luz, em cuidar de tudo, daquilo. Então, era algo muito menos manipulável do que hoje com as câmaras digitais. Só que acho que a gente precisa usar isso em nosso favor, né, Arden, hoje? Porque a gente tem muito espírito nisso. E aí... Desculpa, pode falar. Engraçado, você tá falando da fotografia analógica. A fotografia analógica, ela tem um processo químico de revelação, né, do filme. Então, você tinha ali as 12 poses, ou 24 poses, ou 36 poses, né? E quando a gente levava lá pra revelar, porque provavelmente a maioria de quem tá aqui é da nossa idade, mais ou menos, então, deve ter pegado aí ainda a fotografia analógica. Então, havia um processo químico de revelação do filme. Hoje não existe mais esse processo químico. Claro que existe. Você tem ainda fotografias e fotógrafos que só fotografam, só utilizam equipamento analógico. Mas você tem hoje, a maioria é fotografia digital, que não é mais um processo químico, né? Mas digital. Então, você perde um pouco aquela memória afetiva que nós temos ainda quando a gente fala de fotografia analógica. Então, quando você fala que, poxa, nós temos hoje vários recursos pra gente fotografar, porque a gente tem uma máquina fotografada, Então, a fotografia analógica, a fotografia digital, quando você, o advento da fotografia digital acabou colocando de lado essa memória, esse aspecto de família que nós tínhamos com a fotografia analógica, que era o quê? A gente ia pra casa dos nossos avós ou dos nossos tios e vinha aquela caixa de fotografia, todo mundo sentava e ficava vendo fotografia, né? Aquilo era muito gostoso, é muito bom aquilo ali, porque aquilo faz parte de um ritual familiar, né? Então, hoje, acontece de você ir pra uma reunião de família, que não é mais reunião de família, e cada um fica no seu celular mostrando os vídeos, né? Então, a gente perdeu aquilo e a gente precisa retomar aquilo. Porque, veja bem, não é que os conservadores sejam contra o que é moderno, não é isso, mas é que existem coisas que a gente precisa conservar, que faz parte da nossa história. Quem de nós imprime fotografia hoje? Nossa, quase ninguém imprime fotografia. Por quê? É aquele mecanismo, Vi, da inflação. Eu gosto de usar essa analogia com a ciência econômica, porque eu sou da economia. Então, o que é a inflação? A subida de preços em inflação, todo mundo fala o que é a inflação, todo mundo fala, ah, é quando os preços sobem. Não. Isso é o reflexo da inflação. Isso não é a inflação. Pra chegar à inflação, houve uma ação antes, uma ação, geralmente, humana, né? Que foi injetar muito dinheiro na economia, ok? Desvalorizou-se a moeda. Então, quando você tem muita fotografia, a gente faz a analogia. Quando você tem muita fotografia, você tem pouca fotografia, porque você... Então, antes, por exemplo, nós só tínhamos 12 poses, nós só tínhamos 24 ou 36. Então, você tinha que ser muito criterioso pra clicar. Muito criterioso. E, inclusive, esse é o exercício que já fica aqui pra quem quiser brincar, de aprimorar o olhar. É assim, não pense que... Vai fotografar com o celular ou com a máquina fotográfica e tem cliques infinitos ali. Pense que você só tem 10 poses pra você registrar alguma coisa que você quer. Sei lá, vou registrar as igrejas da minha cidade. Ou eu vou na feira e vou registrar as pessoas trabalhando. Então, pense que você só tem 10 cliques. Porque você, sabendo que você só tem 10 poses, ficar mais criterioso na sua forma de olhar e de clicar. Então, assim, como é bom quando você falou de fotografia analógica, porque isso retoma uma ideia, e, de novo, a memória afetiva, de família. Nós precisamos retomar este ritual familiar de ficar no aconchego da família, da família, olhando as nossas fotografias, as fotografias dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque a gente perdeu isso. A gente tá perdendo isso. Eu tenho os álbuns da minha infância, que vários álbuns, desaniversários, de quando era mais bebê, não sei o quê. E, volta e meia, a gente tá puxando, assim, os meus primos pra, né, a nossa geração ainda tinha desses álbuns, usava mais isso. E a gente vive puxando, tanto pra brincar, zoar um, quanto na cara do outro, porque as fotos são muito engraçadas, né? Os anos 90, assim, a gente ficou com outra sacada de tudo. A gente vive fazendo esses álbuns pra tirar onda da cara do outro, ou fazer as coisas. Eu, como não tenho mais, minha mãe também gosta de rever as fotos com ela, as minhas fotos. É uma ferramenta bem importante pra minha memória afetiva. Eu costumo, às vezes, pro dia, eu dei pro Matheus uns dois porta-retratos com fotos da gente impressa, assim, reveladas já. E procuro ter em casa as fotos reveladas, porque cria um laço afetivo como espaço ali, como ambiente, né? Eu trago memórias de outros momentos que ficam expostas ali nas áreas, tanto das viagens, das coisas de trabalho, as coisas que são bem divertidas. Quando eu me reuni com os primos, a gente tira uma foto daqui e eu revelo ela pra ter em casa, né? Isso é bem gostoso de ver e de pensar também. E acho que, além desse aspecto, assim, criterioso pra fazer as fotografias, que podem ser de paisagens, de pessoas, né? Acho que tem pequenos ajustes técnicos que a gente pode comentar também, que podem ajudar uma pessoa que é leita em fotografia, que pode... preparar melhor a sua foto. Estou usando a mesma lógica de um filme, assim, de um filme do cinema, né? Que é em movimento. A gente pode seguir algumas fases, assim, pra pensar, né? A pré-produção, talvez, de uma fotografia, que é pensar sobre ela. No cinema ali, a gente pensa sobre a cena. Então, você vai pensar sobre o que você vai fotografar. Vai ser uma paisagem? Vai ser lá fora? Vai ser externo? Vai ser algo em casa? Vai ser uma comida? Vai ser um livro? Vai ser uma pessoa, né? Um prato? Pensa sobre a cena que você quer fotografar, né? Prepara ela antes. Escolhe algum... Alguma coisa lá de luz, alguma coisa que pode melhorar a composição das coisas que vão aparecer ali. Mas pensa no preparo antes do momento de tirar a fotografia, que é a pré-produção da coisa, né? Aí, durante a fotografia, né? Durante o momento de fotografar qual ângulo eu vou usar, vai ter uma luz natural, vai ter perto de uma janela, de uma porta, vai ter uma lâmpada, uma abajura, lanterna do celular me ajudando. Que, gente, é a luz que tempera a cor de uma fotografia. Então, é a luz que vai melhorar as coisas todas ali na sua composição. E na pós-produção da foto, tem algum efeito que não fique artificial, mas que fique bonito, que te ajude a passar aquela mensagem que você quer passar com aquela foto, né? Então, dá pra pensar nessas coisas também, tá? Pra começar, né? O pessoal poder reproduzir melhor a sua foto, né? Perfeito. Olha só, você falou da luz. A luz em fotografia é o ponto mais importante. Mais importante. Porque quando nós pensamos, você vai falar, poxa, eu quero fazer, eu quero montar um cenário, uma cena, uma fotografia, uma composição. Você precisa pensar na luz, não só na composição do quadro, mas na luz. Qual é o aspecto de luz que você quer? Você quer uma luz mais quente, mais avermelhada, ou mais amarelada? Você quer algo mais sombrio, ou seja, menos luz? Então, se você tem menos luz, você dá mais dramaticidade à cena, tá? você quer algo mais azulado? Porque isso também lembra a madrugada, que é algo mais azulado, ou o crepúsculo. Mais frio, né? Já não está sendo mais frio. Então, você precisa pensar na luz, mas é esse justamente o aspecto mais difícil. Porque você conseguir este, esta fotografia, não é fácil. Não é fácil. Então, você tem, assim, uma quantidade de elementos que você precisa inserir, conseguir aquele aspecto de luz. Então, veja, por exemplo, essa live que a gente está fazendo. Você provavelmente tem uma luz na sua frente para iluminar o seu primeiro plano. Isso, tem o ring light aqui, para ficar mais perto, você consegue ver nos meus olhos o reflexo do ring light, né? Como é que fica ali. Eu tenho uma luz e ela está quente, ela está, a minha pele, né? Ela está mais para o tom quente, né? Ela está mais avermelhada, porque a luz que eu coloquei é mais para o lado. Perfeito. E essa luz que você colocou, assistindo a gente, vai observar que ela está falando na Vivi, mas ela não ilumina da mesma maneira os livros atrás. Certo? Então, poxa, isso fica uma luz cinemática. Claro, a gente está falando de Viviane Principal, né? Então, fica uma luz cinemática. Diferente do meu quadro aqui, então, eu tenho uma luz na minha frente, mas eu tenho uma luz em cima também. Então, isso deixa os dois planos iluminados. Os livros iluminados e o primeiro plano também iluminado. Então, tudo isso precisa ser pensado. Qual é o tipo de luz que eu quero, né? Agora, na fotografia uma discussão que é uma discussão um pouco purista de nós não vamos manipular a cena, a gente não vai, a gente vai simplesmente fotografar o que a gente vai ver. Olha, eu acho muitas vezes isso é infrutífero, essa discussão é infrutífera, por quê? Porque quando você escolhe a objetiva que você vai usar, ou seja, a lente que você vai usar, isso já é determinar o que você quer na fotografia. Então, por exemplo, se eu escolho uma grande angular, se eu escolho uma lente que me dá uma abertura maior, é claro que eu já estou entre aspas manipulando o meu retrato. Então, assim, não existe muito essa coisa de, ah, eu fotografiei simplesmente o que eu vi. É claro que quanto mais fiel você tentar deixar aquela cena, mais bonita é a coisa. Agora, é preciso diferenciar de fotojornalismo, porque fotojornalismo sim fático, né? Então, o fotógrafo ele vai simplesmente registrar aquilo que é para fotojornalismo, então ele é mais fático, diferente da fotografia documental. Na fotografia documental existe uma narrativa na coisa, né? Então, não é algo fático, você tem uma narrativa e você vai desenvolver essa narrativa de forma linear. Isso aí é fantástico. Então, é isso aí que você falou. Então, vamos pensar na luz e evidentemente você tem algumas questões técnicas que isso não é tão difícil assim. Claro que para quem está ouvindo pela primeira vez, então você tem o ISO. O que é o ISO? O ISO é a sensibilidade, a luminosidade. Então, esse ISO você manipula em alguns mecanismos na máquina em que você permite uma maior entrada de luz ou não, tá? Então, por exemplo, questões práticas. Se eu vou fotografar igrejas em Salvador, aquelas igrejas mais antigas, as igrejas mais antigas têm pouca entrada de luz, ok? Então, quando os seus olhos estão em um ambiente em que tem pouca entrada de luz, o que acontece com a tua pupila? Ela dilata mais. Por quê? Porque para você enxergar, é preciso que entre mais luz nos teus olhos, ok? A máquina, ela pensa da mesma forma. Então, se você vai fotografar uma igreja, aquela igreja é mais escura, você precisa manipular o ISO, a gente fala de subir o ISO, para que entre mais luz na fotografia, caso contrário, você não vai conseguir fotografar bem ou as fotografias ficarão borradas, né? Engraçado que tem muitos fotógrafos que borram a fotografia e diz que foi arte, então ele fala que foi de caso pensado aquilo ali, né? Então, assim, isso é o ISO, você tem o obturador que é a velocidade de como vai ficar aberto, então a máquina faz e fecha, então é a velocidade do obturador de quanto essa luz, quanto tempo para formar a imagem ou não, lembremos que a primeira fotografia foi feita em oito horas, oito horas, é, oito horas, foi na França, então imagina, ele ficou com o obturador, né? A gente pode chamar de obturador aberto oito horas por oito horas até formar aquela imagem. Hoje a gente consegue fazer, captar uma imagem em milésimos de segundo, milésimos de segundo, né? isso é o obturador e o diafragma também. Tudo tomado que entra a beleza da coisa. agora, é claro que antes da fotografia existe o fotógrafo, existe o artista, existe o cineasta, existe quem vai produzir aquelas imagens para você, que é o que a gente chama de história que precisa ser contada, o narrativo que precisa ser contada. Então, isso é mais importante do que o equipamento em si. Claro que equipamento é importante, é, poxa, você tem uma máquina muito boa, objetivas de longo alcance, claro que isso é fantástico, mas a máquina por si, ela não faz o trabalho. É preciso que quem esteja operando aquilo ali tenha um cuidado e um preparo teórico, eu digo uma retaguarda teórica que venha sustentar aquilo ali, tá? Vi, pode falar que eu falo demais? Não, pode falar, ele está ótimo de ouvir, você pode soltar uma câmera maravilhosa na mão de uma pessoa ruim, um fotógrafo ruim, um diretor de cinema ruim, um filmmaker ruim, que não vai adiantar nada, né? Você pode soltar a última somente das ursas lá, das câmeras, e você vai ter um resultado ruim porque a pessoa, se a pessoa não for boa, né? Então, tem um feeling para a coisa. E ele é um feeling, eu acho, na minha opinião, um feeling de duas partes. Uma técnica, que a pessoa tem que ter o domínio da câmera que ela está usando, se for a câmera do celular, beleza, é a do celular. entender as possibilidades que a câmera oferece para você, né? A gente está falando aqui da beleza no dia-a-dia, não vamos falar só para fotógrafos profissionais, é que é o que a pessoa não quer melhorar suas fotos. E a outra coisa, além da técnica, é o feeling sensível. O feeling, é o feeling. Nós precisamos treinar uma percepção sensível para isso, que é isso que o Arne está falando, e a gente está falando aqui. Preste mais atenção em um lugar que você vai fotografar, a coisa que você vai fotografar, há uma escolha de luz para aquilo. Se você vai fotografar algo interno, sei lá, você quer fazer uma foto de livros, alguma coisa assim, pensa nas possibilidades de luz que você tem para dentro da sua casa. Ah, vai usar uma janela para pegar a luz natural? Ah, vai usar um abajur? Vai usar um mic light? Vai usar o quê? Vai usar uma lanterna de outro celular para iluminar aquilo? Qual que vai ser a luz interna? Se você quer fazer uma foto externa, fora da sua casa, de uma paisagem, de uma pessoa, de um casal, de alguém lá, pensa um pouco na sua posição da cena em relação à luz do dia. Bom, meio-dia pode estourar muito a luz. Ah, talvez se for um pouco antes, se for depois, a gente consegue pensar numa luz melhor que não vai estourar. Estourar, que a gente diz, é que tem um exagero do branco na fotografia. Então, pensar a questão do horário que você vai fotografar lá fora. Pensar questões de cor, o que você consegue melhorar na produção do filme ali, da fotografia, quer dizer, você vai colocar objetos que vão valorizar, melhora a cor. Não sei, você quer fazer uma fotografia que demonstre o luto, talvez escolher tons mais dramáticos, mais escuros, te ajude a dar um ar mais tenso, mais melancólico daquilo. Vamos supor, você quer fazer uma fotografia que represente a solidão, quer fotografar a saudade, algo mais melancólico, escolha objetos e cores que vão favorecer esse sentimento. Se você quer fotografar algo que transpareça a paixão, um amor, alguma coisa, escolher objetos, cores, com uma vivacidade que expressam esse sentimento. Então, escolher cor ali ajuda muito. Tem duas pessoas aqui que escreveram duas coisas que acho que compensa falar aqui, Arley. Alguém perguntou se você já tem curso de fotografia disponível. Olha, que o Arley tem curso pronto, não sei, mas ele vai ter que lançar um logo se ele não lançou. Ele tem uma aula no meu curso Segredo Admirável da Arte Católica. O Arley dá uma aula lá também. E a Paula perguntou se não fica muito falso colocar efeito na fotografia. Eu acho que tudo depende da intenção, Paula. Então, se eu tenho as condições de fazer a fotografia perfeita sem usar filtro, com certeza vamos fazer lá. Se eu estou com a câmera profissional, se eu tenho a luz ou se eu tenho a ocasião ali que eu quero fazer aquilo e não precisar de filtro, beleza. Mas existem coisas que necessitam do filtro. Por exemplo, no cinema. Existe dentro da pós-produção de um filme que tem fotografia, porque a fotografia ela é uma linguagem tanto autônoma, quando o Arley cuida dela, que ele é fotógrafo, quando eu cuido, a fotografia é uma linguagem subservente ao cinema. É uma linguagem que serve a outra. E quando é do lado do Arley, a fotografia é por si mesmo. Então, num filme, por exemplo, se a gente pegar aquele filme que o Acolo roubou, A Liberdade é Azul, do Christoph Kieslowski, que a fotografia inteira é azul. E aquilo não foi só nos objetos escolhidos na cena, aquilo foi na pós-produção. Então, foi colorido o filme, existe uma fase na pós-produção do filme que se chama colorimetria. E lá a gente dá cor para o filme. Então, além de pensar na luz, além de pensar nas cores dos objetos que vão numa cena, existe uma fase da pós-produção que colore a fotografia, ou seja, dá mais cor naquela cor que a gente quer passar, naquele sentimento que a gente quer passar. No filme da Teologia da Libertação, a gente conta a história de uma noite. Então, o filme todo é tratado escuro, para mostrar uma noite escura, que é a infiltração comunista e marxista ali dentro da igreja. Então, às vezes, usar o filme precisa, às vezes precisa usar o filme, às vezes precisa dar um tratamento de cor. Então, nem sempre vai dar para manter a foto pronta já de cada, de primeira. Guarda e consegue a primeira. No cinema, eu não consigo, não. No cinema, eu preciso dar uma reforçada ali. É, então, aquele filme, O Regresso com o Leonardo DiCaprio, ele foi todinho, dizem, feito com luz natural. E aquela luz, ela é azulada. Então, assim, assistam esse filme com essa perspectiva agora. Peguem de novo aquele filme e observem a luz que aqueles caras conseguiram pegar. Assim, é azul, entendeu? Claro que tem noite também, mas o filme todo é com luz natural. Imagina a dificuldade para fazer uma coisa dessa. É muito difícil. Muito difícil mesmo, sabe? É você gravar. Tiveram que gravar todos os dias na madrugada, por exemplo. Sei lá, todos os dias. Imagina quantas madrugadas que estavam da história inteira, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu estava, esses dias, comentando, existe uma emissora miserável, que os técnicos, eles... fazer uma emissora da rede Globo, comecem a pressão. Já vou. Atenção, não para assistir aquela porcaria, mas em termos de técnica, eles são, sim, muito bons. Eles conseguem fazer aquilo ali. dessa última novela que tinha o Casarré, que tinha os filhos lá, aquela fotografia é fenomenal. Então, assim, eles, em termos técnicos, eles são, sim, muito bons. De luz, de... Ah, vai ficar muito falso ou não. É aí que está o desenvolvimento da sua sensibilidade. Você precisa tomar cuidado. Alguns fotógrafos, quando estão fazendo tratamento de imagem, o que eles fazem? Por exemplo, eu fiz isso com o lançamento dos cards. Eu fiz um lançamento agora, no mês passado, que tinha os cards. Então, eu precisava pensar... Claro que isso não é fotografia, mas só para elucidar a ideia aqui. Eu precisava escutar as imagens à vida de Cristo. Então, se são todos... Se é o rosário todo, então você precisa obedecer a sequência histórica, os mistérios gozosos, tudo certinho, ok? Da vida de Cristo. Só que quais imagens escolher? Então, o que eu aprendi como fotógrafo? Você pega todas as imagens, faz uma linha, você faz uma história, uma narrativa. Observa aqui, coesão, sai e volta depois de três dias. Pronto. Quando você voltar, aquilo ali vai... Você precisa deixar que aquilo impacte a sua sensibilidade. Então, você percebe se tem alguma coisa fora ou não. Na fotografia, quando eu estou tratando imagem, o que eu faço? Eu... Se eu estiver no Photoshop, ou se eu estiver na plataforma do Lightroom, eu estou tratando, mas eu não tenho certeza daquilo ali, se... vou tomar um café, fumar um cigarro, conversar com a esposa, brincar com os filhos, depois eu volto. Quando você volta, você percebe se aquilo ali está exagerado ou não. Então, assim, é o que... A Vivi deve ter a forma dela de fazer também. Cada um vai desenvolvendo essa sensibilidade, essa maneira de ter cuidado para não exagerar. O Da Vinci, por exemplo, parece que pegava algumas artes dele e colocava contra o espelho, porque ele percebeu o que tinha de errado ou não, o que estava fora do lugar. Então, cada um vai desenvolvendo isso. Então, claro que a gente tem que ter cuidado para não exagerar. E a gente vai errar, evidentemente. Várias vezes a gente vai errar, né? A gente vai colocar um tipo de cor que não casa na coisa, que não fica legal. Então, é por isso que a gente sempre está, precisa estar em contato com as melhores referências do cinema, da fotografia, das artes, com os melhores amigos para avaliar o nosso trabalho, por aí vai. Então, você acha que eu não gosto quando a Vivi, a gente estava fazendo o nosso projeto e ela viu algumas imagens e ela achou, ficou encantada e foi, poxa, a Vivi está avaliando e, para mim, é uma opinião que é importante sobre aquelas imagens ali. Então, é preciso, essa sensibilidade a gente precisa desenvolver. Claro que o artista, ele já tem uma aptidão para isso, mas ele precisa educar cada vez mais porque senão ele fica sozinho ali sem ter uma referência maior, tá? Isso. E acho que sempre estar buscando referências, sempre estar se cercando de referências é muito importante. No filme também, a gente monta o copião do filme, as primeiras versões, pede para as pessoas assistirem para dar uma uma calibrada na coisa, para ver se tem alguma coisa sobrando, alguma coisa faltando ali, então é bom outros olhares para nos ajudar também. Eu acho que vale muito a Arlene, iniciativas assim, comecem a fotografar, aproveitem essas... Usem a fotografia como um processo de estudo artístico, um estudo para perceber melhor a beleza e para viver melhor a beleza. Quem puder, imprima as fotos, revele as fotos, monte a alvos fotográficos de família, iguais àqueles que a gente tinha quando a nossa geração era criança, procure fazer essas coisas, voltar com esses... São algo de formação de imaginação, um exercício estético, de formação de imaginário muito importante também, mas monte um álbum com as suas fotografias, com esse exercício, tenha o costume de fotografar uma vez por semana e monte um álbum com quatro lá fotografias por mês e vai deixando o tempo passar para você mesmo comparar as fotografias que você fazia antes com as fotografias mais recentes. Escolha objetos, escolha temas para fotografar. Essa semana eu vou fotografar frutas, essa semana eu vou fotografar frutas, essa semana paisagens, essa semana carros, não sei. Escolha temas criativos para fazer esses exercícios. E acho que mais uma coisa, Arlene, pelo tempo aqui a gente tem uns minutinhos aqui, uns 10 minutos para ter que voltar a editar ainda também, mas eu acho que dá para falar um pouco da regra dos terços, que também é uma coisa bem básica de enquadramento, que ajuda vocês a pensarem melhor sobre como enquadrar uma foto, como enxergar a fotografia pela câmera ou pelo monitor do celular mesmo, que é onde a gente enxerga, ou de uma câmera profissional. Você pode comentar um pouco para a gente também? A regra dos terços é uma técnica de composição, de você posicionar o objeto principal. Alguns celulares já trazem isso, então você simplesmente pega o seu celular, existe a regra dos terços ali e você vai posicionar o objeto principal como se estivesse aqui, porque você divide o quadro em três, então não vai ficar no meio nem completamente aqui, então é aqui onde as linhas vão se cruzar, você divide o quadro, então isso é a regra dos terços. Claro que aqui no Instagram não dá para você fazer isso. Imaginem o jogo da velha, imaginem os risquinhos do jogo da velha, é isso daí, que divida a tela em três, se é uma tela quadrada igual a foto do Instagram, mas no jogo da velha é ali em cima da fotografia quadrada, que é uma fotografia retangular, imagina o jogo da velha bem distribuído ali, vai dividir em nove quadradinhos, ou seja, vamos só contar as divisões verticais, vai dar três colunas, de deitado, de horizontal, vai dar três colunas, então é só isso, você só enquadra o objeto que você quer fotografar em cima de um risco do jogo da velha. Perfeito, perfeito, Vivi, perfeito. Tem um filme, anotem e assistam esse filme, é um filme antigo, mas assim, não só a história é fenomenal, como ele acha que 98% do filme é regra dos textos, Lendas da Paixão. É um filme de 94 e em 94 foi Oscar de melhor fotografia, Lendas da Paixão. Lendas da Paixão é todo em regra dos textos, todo, todo, todo. É um cenário belíssimo, então assistam, fica a dica aí, hashtag fica a dica aí para vocês. Então a regra dos textos é uma composição mais simples, mais belíssima, existem composições mais complexas, outras que são bem viajadas, mas que eu acho que a coisa mais simples ela fica mais sublime, ela fica mais bonita, mais agradável até, então eu uso muito regra dos textos, gosto para caramba de regra dos textos, alguém pode falar, poxa, mas é uma composição muito primária, assim, tá, mas é a composição, não é que é primária, é a composição, tá? Então, regra dos textos, treine em regra dos textos com o celular, você pode fazer isso para fotografar, vai fotografar uma árvore, não centralize a árvore no quadro, mas coloque ela no texto, na parte, divida em três, e coloque ela mais para o canto, que com certeza a sua fotografia vai ficar mais charmosa, e mais agradável de ser vista também, mais harmoniosa, só para quem tiver curiosidade, pode digitar no Google depois se acabar lá, regra dos textos cinema, ou regra dos textos fotografia, vai aparecer, e clique no Google imagens, tá? Procure na pesquisa de imagens, regra dos textos na fotografia, ou regra dos textos no cinema, e a gente vai aparecer um monte de imagem para vocês terem como base para fazer as fotos de vocês, para quem quiser um pouquinho mais além disso, a gente não tem nem condições de falar, minha vida aqui numa live, mas dá para fazer uma outra live só disso, que a regra dos textos ela deriva da regra que é a Fibonacci, que é a regra da beleza, que é uma medida universal para a beleza, que é uma coisa harmoniosa, mas isso aí é um papo longo, então a regra dos textos é como se fosse um facilitador do Fibonacci, que é uma medida de beleza, então a regra dos textos nos ajuda a entrar dentro do Fibonacci, então dá para procurar depois, procurem lá no Google, pesquise sobre isso, tanto exemplos de fotografias, de imagens na regra dos textos quanto Fibonacci, vocês vão poder entender lá, mas é a medida de beleza do criador, a medida de beleza do universo, então vale pensar nisso também que eu compor a cena, mas a regra dos textos mastiga isso para a gente, ela favorece, facilita isso para a gente de entender o Fibonacci. Com certeza, com certeza, é isso, não vai ter erro não, isso mesmo, olha, eu só estou esperando o dia que vai dar certo de ir para ir para fazer umas fotos para você fazer uns retratos meus, pois venha, olha gente, vou contar uma coisa que vocês, tipo uma, encontrei o Arie lá em Brasília, que teve uma reunião lá, nos dois meses atrás, nem para levar uma câmera para fazer uma foto melhor e ele não levou para trocar minha foto de perfil, nem isso, ele não fez fazer. A gente ficou tão empolgado assim, conversando, em reunião para lá, em reunião para cá, que a gente esqueceu de fazer uma foto, a gente não tem uma foto, nós não, a gente tem foto com outras pessoas, mas nós dois, nem uma selfie, assim, a gente não fez. E você levou embora meu almoço, né? Lembra? Você levou embora o almoço. É verdade. Nem almoçar, a gente não teve tempo de almoçar, a gente pediu uma comida lá e você acabou mesmo, né? Não deu tempo nem almoçar. Esse tipo de coisa a gente não conta, a gente não fala. Aí agora, tarde demais, agora, olha, ele levou embora meu almoço, gente, tô eternamente uma melancólica jamais se esquecerá disso, sabe? Que isso! Gente, Ale, fala pra gente mais sobre os cards. Ah, os cards, não, fala mesmo também. Os cards, o seguinte, os cards, eles são, os cards é uma coleção de obras de arte, tá? Nós fizemos aqui em casa pra educar os nossos filhos, porque nós somos expostos da TV o tempo todo e aí os amigos começaram a pedir pra disponibilizar pra vender, pra comprar, né? E aí a coisa foi se profissionalizando. Então, os cards, eles, eu faço uma seleção, né? De obras de arte a último lançamento que eu fiz agora. Então, você tem Caravaggio, você tem Rafael, né? Você tem Guido Rene, ali dentro, com obras de arte contando toda a história de Cristo. Então, você tem dois aspectos, você tem a piedade católica, ali, porque você vai rezar e vai enriquecer o seu imaginário, aumentando o seu repertório de imagens, e você vai desenvolver percepção estética, porque isso é muito importante. Então, você tem várias maneiras de tratar ali, ou até pra gente, que já é grandinho, né? Então, você vai pegar uma tela de Caravaggio e vai ver os aspectos de luz e sombra em Caravaggio, não só o primeiro aspecto da cena, que você tem ali a coroação de Cristo, mas você tem aspectos de luz e sombra e você pode buscar a biografia do autor, enfim, tem muita coisa boa que você pode fazer. Vai lá na minha bio, tem o endereço, né? clubedafotografia.org e tá tudo certinho lá no site, tá bom? Eu acho que o que eu falo para os alunos era sobre ter livro de história da arte em casa. Por que eu recomendo ter o livro e não o PDF? Porque você tem a liberdade de recorrer ao livro para revisar as imagens. Não precisa ficar lendo o livro de história da arte o tempo todo, mas você tem ele como uma referência. E os cards têm o mesmo sentido. Você tem uma referência que tá ali com o nome do autor, as dados da obra, você sabe que é uma grande obra de arte da história da humanidade, você vai poder recorrer ali e pegar referências de beleza, né? referências pra você que eu compor também as coisas. Acho incrível, incrível. É excelente isso aí. As cards são ótimas. Obrigado, obrigado, Cris. Conta lá os cards do Arlen que vocês possam ver ver. Não vão, não. Tá, tá, tá. E o material também, o material é muito bom. O suporte das fotos é muito bom. Vale a pena. Com certeza. Não só a seleção das obras de arte, mas assim, você tem película busca no material impresso. Nós colocamos, no Exposio, nós colocamos uma parte de couro de búfalo. Então, existe uma prensa com o nome o Rosário da Virgem Maria em couro de búfalo, fazendo uma analogia de que a oração, ela deve ser cravada na nossa alma também. Então, tem toda uma narrativa poética. Vivi adora esse tipo de coisa, né? Então, vocês vão gostar. Comprem. Isso mesmo. Arlen, muito obrigada pela sua amizade, pela sua paciência que eu falo aqui. Ai, paciência, né? Pode já ter uma paciência comigo, Deus te ajude por isso, sabe? Obrigada por ficar essa ideia aqui com a gente. Essa live, ela não vai ficar aqui no Instagram. Depois, ela vai ficar salva só no YouTube. e as pessoas podem, os alunos vão votar e vão acessar isso, vão vender e vai ser bem legal pra quem quer aprender algumas dicas aí pra melhorar a percepção sensível do olhar pra fotografia. Muito obrigada, Arlen. Obrigada de coração. Obrigado, eu, Vivi. Enquanto precisar, pode chamar, tá? Ou pode deixar. Preciso, quase sempre me precisando aí. E hoje a gente adiantou no horário da jornada que eu tô trabalhando com as coisas de filme em Curitiba. Tô editando, e obrigada por adiantar o horário também hoje, tu nos ajudou bastante e a gente vai pegar de novo as coisas daqui a pouco. Tá tudo certo. Bom trabalho lá pra você, viu? Obrigada, Arlen. Um abraço pro Bernardo. Obrigada, fico, Deus. Um abraço pra Sandra, pra as crianças. E, pessoal, obrigada por ficarem conosco também, tá? Depois no YouTube vocês conseguem rever e reassistir a aula também. Obrigada, obrigada, pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.